Olá, tudo bem? Eu sou a Sara Tavares, vim fazer o casting da MTV e vou ser a nova cara da ZONE. Vou explicar como é que instalam o ZONE Hotspot. Primeiro tem que ser cliente da ZONE e depois para instalar é só ligar o cabo, usarem o login e a password e depois podem aceder em qualquer parte do mundo. Têm 5 milhões pelo mundo inteiro, 5 milhões de hotspots, usem a ZONE.